Muito bem, então, pessoal, dia 26 de outubro de 2021, bom dia, internacionalistas, e também um bom dia especial a nosso novo aluno, né, que está cursando essa disciplina de retratos do Brasil, que veio do curso de medicina, Yuri Augusto Moreira Pena, seja bem-vindo ao curso, espero que você goste da disciplina, para mim é uma satisfação contar com alunos de outra área de saber, das áreas médicas, como havia frisado antes de iniciar aqui a gravação, espero que você goste da disciplina e compartilhe também, compartilhe comente, né, com seus colegas da área de medicina, tudo bem? Seja bem-vindo, espero que goste bastante daqui do nosso curso de relações internacionais, dessa disciplina, que é uma disciplina complementar de graduação, tudo bem? Bom, pessoal, hoje, então, a aula número 2, Retrato do Brasil, será o título da aula, discutiremos, então, a respeito da visão da, quer dizer, a biografia do autor, Paulo Prado, falaria, então, um pouquinho sobre o Paulo Prado, e farei também, só um minuto, pessoal, farei também uma análise geral, uma visão geral sobre a obra de Paulo Prado, Retrato do Brasil, tudo bem? Exibirei dois vídeos, dois vídeos que reforçarão um pouco do que eu vou comentar a respeito dessa obra, sobre uma perspectiva geral, mas antes de fazer aqui alguns questionamentos, né, alguns questionamentos sobre, para a gente refletir, para a gente pensar em relação ao Brasil, que é algo que eu sempre farei nos nossos encontros, né, todas as terças-feiras, das 8h30, às 10h30, eu gostaria de, mais ou menos, combinar com vocês as apresentações que começarão a partir da próxima semana, né, na próxima semana, então, teremos dois capítulos da obra do Retrato do Brasil, do Paulo Prado, né, o primeiro capítulo, no churro, o segundo capítulo sobre a cobiça, e na semana seguinte, que a gente encerra, então, o livro de Paulo Prado, Retrato do Brasil, o terceiro e quarto capítulo, Tristeza e Romantismo, né, Então, mais ou menos, o que eu queria definir com vocês seria o seguinte, já havia comentado na semana passada, né, que a apresentação, a duração máxima, embora a gente possa permitir, dependendo de como estará o andamento, né, das apresentações, é de 20 minutos, mas podemos alongar até 25 minutos, né, são duas apresentações por dia, né, e nas duas, então, nas duas próximas semanas trataremos a respeito da obra do Paulo Prado, a Retrato do Brasil, esses quatro capítulos, como eu havia acabado de destacar para vocês, luxúria, cobiça, tristeza e romantismo, dois encontros, então, duas apresentações para cada dia, de 20 a 25 minutos, uma sugestão que eu faço, pessoal, tem o texto impresso, caso não haja possibilidade de ter o texto impresso, acompanhe, faça uma forma de acompanhar o texto página por página. Uma sugestão que eu faço, normalmente eu dizia para os meus alunos, no grupo de estudo, né, Reflexões do Brasil, né, que eu comentei com vocês, que existiu no curso de relações internacionais de 2010 até mais ou menos 2016, é que os alunos praticamente seguissem página por página na sua apresentação, mas é evidentemente, pessoal, a apresentação é livre, vocês definem a metodologia que vocês acharam melhor para a apresentação, ah, eu prefiro, não, professor, não quero seguir página por página, eu gostaria de fazer uma apresentação geral, eu escrevo um texto e a partir desse texto eu vou construir na minha análise a respeito do capítulo que eu fiz a leitura. Minha sugestão também, pessoal, vamos aguardar que o colega apresente, né, tem a sua apresentação de 20 a 25 minutos, e depois a gente faça comentários, né, o que vocês acham? Depois da apresentação a gente começa a fazer comentários sobre os pontos destacados, eu acho que fica um pouco complicado, não sei o que vocês acham, de ficar pedindo a palavra, intervindo na apresentação do colega. O que vocês acham? O que vocês pensam? Vamos aguardar o colega apresentar durante os 20, 25 minutos, e depois a gente, vocês anotam, depois a gente vai fazendo intervenções, vai fazendo comentários e promovendo um debate? Eu acho que sim, né, até para não interromper o pensamento, a linha de pensamento, a linha de raciocínio, eu acho que é muito melhor, né, essa forma de apresentação, apresenta, e depois a gente promove um debate, promove uma discussão. Na semana que vem que vão ter as duas apresentações, eu além também exigerei um vídeo, mas também a minha ideia é fazer uma apresentação inicial, e depois já passar de imediato a palavra, né, na semana que vem com o Robson e o Caliel. No dia 16 de novembro, o Edgar e o Ernesto apresentam os dois últimos capítulos, né, do livro Retrato do Brasil, do Paulo Prado, e aí depois a gente vai seguindo sucessivamente as demais obras que serão discutidas ao longo desse semestre letivo, ao longo dessa disciplina de Retrato do Brasil. Tudo bem, pessoal? Ficou, então, acordado dessa forma? Vocês teriam alguma dúvida? Vocês teriam alguma dúvida em relação às apresentações? Acho que essa metodologia fica boa, né, de 20 a 25 minutos, a gente se entera bem e faz os comentários, então, após as apresentações, promove um debate após as apresentações. Por favor, Alice, fica à vontade. Prof, para mim não ficou claro uma coisa, eu posso trazer um canva para apresentar ou tu quer só que eu fale? Como eu não entendi, Alice? Eu posso trazer um canva, alguma coisa para mim apresentar, usar na apresentação ou tu quer só que eu fale? Pode, pode ser, pode ser também. Como eu tinha dito, né, Alice? Ótimo. Boa pergunta, excelente pergunta. Fica teu critério, a metodologia de apresentação. E aí você pode compartilhar na tela, junto com a gente, a sua apresentação. Também é uma forma, uma metodologia também de se apresentar a respeito do capítulo. Muito bem lembrado, Alice. Obrigado por ter feito essa pergunta. Talvez os colegas também teriam essa metodologia, essa forma de apresentação também. Certo, Alice? Respondido? Tá sim, prof. Obrigada. Maravilha, não seja por isso. Demais alunos, colegas, entenderam? Ficou claro? Alguma dúvida? Não? Tudo bem? Fica claro, então, essa forma acordada de como serão as apresentações, de 20 a 25 minutos. A gente faz intervenção após a apresentação e promovem o debate, sugestão que tenha, então, o texto impresso, se não o texto impresso, uma forma de acompanhamento para todos que estiverem acompanhando as apresentações. Tudo bem? Minha sugestão também, pessoal, por favor, faça a leitura dos textos, faça a leitura dos capítulos. Por mais que você não vá apresentar, o importante é que vocês façam a leitura, que vocês entrem em contato com as ideias desses autores. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem, então, pessoal. Vou começar aqui a fazer alguns questionamentos para gerar algumas inquietações do ponto de vista filosófico, do ponto de vista sociológico, para gerar também reflexões no dia de hoje ou para muito tempo. Vamos lá, então. Por que as leis do Brasil mudam tanto? Por que o Brasil teve tantas moedas? Por que o Brasil é tão burocrático? Onde e como o Brasil começou? Por que o sertão simboliza a miséria do país? Por que São Paulo concentra o dinheiro do país? O sul do país é um outro Brasil? O que leva o povo brasileiro para as ruas? O brasileiro é um povo pacífico? Por que a unidade do Brasil foi feita de sangue? Essa pergunta agora que virá é importante também. Por que a democracia no Brasil é tão frágil? E a última pergunta. O Brasil está de costas para a América Latina? Estamos ou não estamos de costas para a América Latina? Vamos, então, para mais algumas reflexões, mais alguns questionamentos ou provocações, se vocês preferirem. As doenças culturais que fragilizam a sociedade brasileira. Voltou aí, pessoal. Cultura inflacionária. Tivemos na década de 80, na famosa década perdida. Temos ou não temos a cultura da esperteza? Temos ou não temos a cultura da transferência de responsabilidade? Temos ou não temos a cultura do imediatismo e de superficialismo? Temos ou não temos a cultura do negativismo? Temos ou não temos a cultura da baixa autoestima? Temos ou não temos a cultura da vergonha, da cidadania e do patriotismo? Ou será que temos patriotismo? Ou o que é esse patriotismo aqui no Brasil? Temos ou não temos a cultura do piadismo e do rio da própria desgraça? Tirar sarro de nós brasileiros, de todas as nossas, entre aspas, doenças culturais. Temos ou não temos a cultura do emocionalismo e da ciclotimia? Ou seja, muita emoção para a análise dos fenômenos políticos, dos eventos políticos, analisar tudo sobre uma perspectiva da emoção, sem razão, sem empoderação, sem cautela, sem equilíbrio. Temos ou não temos, isso é importante, a cultura do desperdício, desperdício de água, desperdício de alimentos, entre outros. Temos ou não temos a cultura do corporativismo, de defender os interesses da nossa classe. A classe política defende os interesses da classe política, os juízes defendem a sua própria classe, e entre outras classes sociais, ou grupos sociais, dizendo assim. Temos ou não temos, pessoal, a cultura da politicagem, do fisiologismo e, principalmente, do nepotismo. Nepotismo ainda vive, sobrevive no Brasil? E, por fim, a cultura do conformismo. Somos ou não somos um povo conformado? O que vocês acham? Comentários? Gerou ou não uma inquietação, uma reflexão? Muitas perguntas, né? Então, são muitos questionamentos, são muitas inquietações, são muitas provocações. Então, são temas, ou sugestões de temas, para vocês refletirem em relação aos seus ensaios. Os ensaios que vocês vão produzir nessa disciplina. E lembrem-se, o ensaio, como está disponível no Mundo, como encaminhei também para o e-mail de vocês, é uma reflexão. Não deixa de ser uma dissertação sobre um determinado tema, mas é claro que você se alonga e com um referencial teórico. Mas não deixa de ser, não deixa de ser um texto dissertativo, um texto reflexivo, um texto de inquietação, do ponto de vista intelectual. Então, aqui, levantei essas questões. Espero que tenha estimulado um pouco da reflexão de vocês, tenha gerado um pouco de inquietação com vocês. E aí, comentários? Gostaria de falar alguma coisa? Em relação a esses questionamentos? A essas perguntas? Não? Então, vou prosseguir, então, agora para a segunda parte da aula. Na segunda parte da aula, vou começar, então, a fazer uma análise da biografia do autor, o famoso Paulo Prado. Tudo bem? Paulo Prado, pessoal, ele nasceu em São Paulo em 1869. Então, percebo, ele é um homem do século XIX. Então, ele nasceu em São Paulo em 1869, faleceu no Rio de Janeiro em 1943. Interessante que o Paulo Prado, ele é sociólogo, historiador e escritor. Muitos autores apontam ele como um grande mecena. Lembra do termo mecena, do Renascimento Italiano? Então, ele foi um patrocinador, junto com a sua mulher, a Marinette Prado, da Semana da Arte Moderna em 1922. A gente tem que lembrar que a Semana da Arte Moderna em 1922 foi uma revolução do ponto de vista artístico. E quando a gente fala revolução do ponto de vista artístico, pensando aqui em termos do Brasil, era avançar um pouco na literatura, nas artes plásticas, no teatro e na música. Então, para muitos autores, para muitos especialistas, para muitos historiadores, o Paulo Prado foi um dos responsáveis, um dos ideólogos da Semana da Arte Moderna de 1922. Além de ser um ideólogo, ele foi um patrocinador da Semana da Arte Moderna de 1922. Interessante que ele foi grande amigo tanto do Oswald de Andrade como do Eduardo de Andrade, que foram dois personagens-chave na Semana da Arte Moderna de 1922. Ele escreveu um prefácio da obra Paulo Brasil, uma das grandes obras escritas nesse período, pelo Oswald de Andrade. Ele também foi grande amigo, como acabei de dizer, reitero agora, do Mário de Andrade. Um pouco da obra Macunaína teve um pouco de influência a partir da obra do Paulo Prado, essa obra que nós daqui a pouco estaremos falando, que é a obra Retrato do Brasil. Tudo bem? Bom, pessoal, Paulo Prado, ele era filho do conselheiro Antônio Prado. Esse conselheiro Antônio Prado, como o próprio Paulo Prado, do seu filho, era um de uma família tradicional de São Paulo, uma família de cafeicultores, ou seja, uma família com muito poder aquisitivo, com muita riqueza. E, dessa forma, o Paulo Prado, em 1889, ele se graduou em Direito, pela famosa Universidade de Direito lá, São Francisco, em São Paulo, uma das mais conceituadas áreas, uma das mais conceituadas universidades de Direito no Brasil, até hoje, muito famosa, esse curso de Direito na São Francisco. E ele se formou em Direito, mas ele começou também a seguir essa área como escritor, como historiador e como sociólogo. Ele foi um dos grandes pensadores, um dos grandes pensadores que inventaram, coloco entre aspas a palavra inventaram, o Brasil, que inventaram o Brasil. ele tinha uma certa preocupação em relação ao atraso cultural e o atraso econômico do Brasil. Eu acho que um pouco da obra Retrato do Brasil está ligada a esse sentimento, a esse sentimento de tentar entender, de tentar compreender por que o Brasil é tão atrasado do ponto de vista cultural, por que o Brasil é tão atrasado do ponto de vista econômico. E aí eu destaco, e novamente reitero, um ponto que eu destaquei agora há pouco. Ele é no homem do século XIX. Muitas teorias científicas entre aspas, do século XIX e que influenciaram grande parte de pensadores não só no Brasil, como latino-americanos, como nos Estados Unidos e como também na Europa, ditas teorias pseudo-científicas, estava ligada à questão da raça, à questão do povo, em relação ao desenvolvimento dos Estados, desenvolvimento dos países. Então ele também recebeu uma forte influência dessas teorias pseudo-científicas em relação à evolução dos povos, ligada à questão tanto da raça quanto também da ideia do povo. Então veja, duas questões que eu gostaria de destacar para vocês. Essa questão relativa a essa influência dessas teorias especiais do científico-científicas, ou científicas, como diziam os homens do final do século XIX e início do século XX, e essa relação que se estabelece, essa analogia que se estabelece entre o desenvolvimento de um povo, desenvolvimento de uma cultura, desenvolvimento de um Estado do ponto de vista tanto cultural quanto do ponto de vista econômico, principalmente ligado a essa ideia da raça, principalmente ligado à ideia da raça. Isso teve muita influência no final do século XIX, teve muita influência no Brasil ao longo das quatro, cinco primeiras décadas do século XX. Muitos pensadores, muitos intelectuais brasileiros do século XX receberam uma forte influência dessas teorias pseudo-científicas que davam essa dimensão muito forte a questão da relação entre povo, raça e desenvolvimento do próprio Estado, desenvolvimento do próprio país. E aí, pessoal, a questão da miscigenação. A questão da miscigenação que também foi sempre um aspecto muito emblemático, muito questionável, principalmente com muitos intelectuais do final do século XIX, do início do século XX, que diziam que a miscigenação era um aspecto que causava atraso no Brasil, tanto do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico e em todos os aspectos. isso foi algo que foi muito discutido, que foi muito controverso ao longo do século XX, principalmente nas quatro, cinco primeiras décadas do nosso século, do século passado, do século XX. Tudo bem? Está tranquilo, pessoal? Estamos conseguindo acompanhar tranquilamente? Não estou falando muito rápido? Yuri, tudo bem? Acompanhando tranquilo? Pessoal, vocês estão por aí? Maravilha. Então, está. Muito bem, pessoal. O Paulo Prado, do ponto de vista do papel político dele, ele participou daquele órgão famoso, o Comitê de Valorização do Café, de 1913 a 1916. Ele era filho de um cafeicultor, então ele vai representar os interesses da sua família, continua representando os interesses da sua família, então ele participou muito da política do café com leite, atuando principalmente nos interesses da classe coerficultora, do café de São Paulo. Então, esse foi um papel que ele teve muito importante nesse período, que antecede e que muitos autores chamam de pré-revolução, o período de pré-revolução, já que, para muitos autores, e os autores que eu vou utilizar aqui para fazer análise, principalmente o Fábio Henrique Carreiro, ele chama do período pré-revolucionário. O que seria a revolução? A revolução varguista, a partir de 1930. Mas, perceba, então ele tinha, ele atuava de uma forma política muito grande, principalmente na defesa do interesse dos cafeicultores de São Paulo. Então, pessoal, ele vai produzir algumas obras, as suas obras principais foram As Confissões da Bahia de 1922, Denunciações em 1925, Denunciações de Pernambuco em 1929, claro, como um paulista, ele descreveu História de São Paulo em 1925, e, por fim, a obra mais importante de Paulo Prado, uma obra polêmica, uma obra controvérsica, é a Retrato do Brasil, Ensaio sobre a Tristeza Brasileira. Eu destaco, principalmente, esse subtítulo, repito, Ensaio sobre a Tristeza Brasileira. Então, a obra, ele escreveu de 1926 a 1928. A obra foi publicada em 1928. E foi uma obra que os salões literários, tanto de São Paulo, bem como do Brasil, gostaram muito da obra. Como eu acabei de dizer para vocês, era uma obra que representava uma tentativa de justificar o nosso atraso cultural, o nosso atraso econômico. Depois, ele escreve o Potscriptum, que seria uma obra, seria uma parte anexa aos quatro capítulos escritos do Retrato do Brasil, para tentar argumentar e justificar em relação às críticas que foram feitas em relação à obra. E aí, nesse Potscriptum, ele vai dizer o seguinte, olha, talvez, essa questão da tristeza brasileira, da luxúria, da tristeza, do romantismo, esteja ligada ao povo de São Paulo, não esteja ligada ao povo brasileiro. Ele tenta reformular um pouco das ideias que ele tinha escrito nessa obra, então, que foi formulada de 1926 a 1928. Tudo bem? Então, encerro aqui a questão relativa à biografia do autor. Alguma dúvida, pessoal, em relação ao autor, em relação à vida do autor? Gostariam de complementar? Por favor, Camel, à vontade. Professor, eu comecei a ler o primeiro capítulo desse livro dele, da tristeza do Brasil, e aí, ele mostra uma relação muito positiva, né, do português com o índio, no começo da colonização, tanto que os portugueses dormiam com as índias e tal, mas aí, como que essa relação que os índios acolheram os portugueses, como que tem esse ponto de virada para, tipo, um dia eles estão lá amigos, aí no outro dia começam a te escravizar. Chega aí, vai trabalhar para mim agora. É, isso é um aspecto muito interessante, claro que ele toca no aspecto da luxúria, que é o primeiro capítulo, ele toca no aspecto da luxúria, que havia uma relação incestuosa, não incestuosa, seria um termo equivocado, mas essa relação laciva, então, a laciva faz mais sentido, essa relação relativa entre o português e as índias, depois o português com as negras, escravas, e isso vai, claro, vai modificando com o tempo, os índios deixam de ser, deixam de ter essa relação harmoniosa, que é concebida nas primeiras páginas, desse aspecto relativo à luxúria, até ele diz que as índias aceitam de forma natural, de forma espontânea, essa relação com os portugueses, e até a gente poderia aqui depois, quando a gente foi fazer uma discussão, uma análise sobre a obra do Gilberto Freire, Casa Grande, Senzala, que é uma leitura que esses dois autores que fazem parte de uma elite burguesa no Brasil, têm relação, a relação, por exemplo, o Paulo Prado, o retrato do Brasil entre o português com as índias, e o Gilberto Freire, Casa Grande, Senzala, que tem entre a Casa Grande e a Senzala, entre o senhor e as escravas. Também o Gilberto Freire é essa visão do burguesa, essa visão, entre aspas, do aristocrata em relação a como se estabeleceu entre aspas uma relação harmoniosa entre esses dois grupos, entre esses dois povos. Então, é interessante que depois, Caliel, que vai ter o primeiro capítulo no churro, o segundo capítulo no acobício, o terceiro capítulo é a tristeza. E aí, Caliel, quando ele for falar sobre a tristeza, ele vai dizer sobre essa angústia, essa melancolia, tanto do negro que saiu da África e que vai até a praia e olha, começa a olhar e sente aquela sensação que provavelmente você já ouviu falar o Banzo, que é aquela sensação de querer retornar para casa, de você estar distante de casa, de você sentir esse sentimento de angústia e de melancolia, e também em relação ao índio, em relação ao índio que também sente uma angústia, uma melancolia de estar modificando todos os seus hábitos, todos os seus costumes e todas as suas tradições e sendo forçado, sofrendo uma imposição por parte do português e chega aqui, que está espoliando todo o que tem aqui na Terra e aí está ligado ao segundo aspecto, o segundo capítulo que é a cobiça, ele vai espoliar tudo porque ele quer ficar rico rápido, ele quer ficar rico rápido, quer sair logo com essa riqueza e voltar para Portugal. Na verdade, aqui é apenas um local para ele se enriquecer e ele não tem aqui o objetivo de estabelecer um lar, uma família, entre outras questões. ele não tem esse objetivo. Na verdade, aqui, como o segundo capítulo diz, a questão relativa à cobiça, a necessidade de fazer o enriquecimento o mais rápido possível e sair logo, fugir logo daqui do Brasil e voltar, retornar a Portugal para usufruir de tudo que ele conquistou aqui. Mas voltando ao terceiro capítulo, que é interessante, no dia que vocês forem fazer uma leitura, no terceiro capítulo, fala então a respeito da tristeza. O índio que sofre essa tristeza, essa melancolia, essa angústia de ter modificado seus hábitos, seus costumes, suas tradições, de ter perdido seus parentes, de ter perdido seus amigos e de estar passando também por essa questão relativa à própria escravidão, à imposição de um novo modelo cultural, de uma série de outras questões. É muito legal, Caliel, e internacionalistas, Yuri, essa questão dos capítulos. Cada capítulo tem uma ligação com o outro. É muito importante. vou repetir. O primeiro capítulo chama Luxúria, que então estabelece essa relação carnal, aciva, que vai acontecer entre os povos que estão aqui. O segundo capítulo é a questão da cobiça. Então, o português vem aqui, ele quer arrancar tudo que tem de valor aqui para ele se enriquecer o mais rápido possível e ir embora. O terceiro capítulo, que seria o terceiro fundamento da formação da sociedade brasileira, seria relativo à tristeza. o índio que sente saudade da sua terra, do continente africano, o índio que tem saudade dos tempos que ele vivia sem essa imposição, sem essa escravidão, sem a mudança de seus valores, das suas tradições, de seus hábitos. E, por fim, o último capítulo, o quarto capítulo, que é chamado, intitulado Romantismo, o romantismo que influenciou o movimento do século XIX, não só na Europa, mas que vai influenciar também grandes pensadores, grandes intelectuais, grandes poetas aqui no Brasil, e vai influenciar um pouquinho também a própria elite, a elite da época, no final do século XIX. Então, seriam quatro pilares que influenciam decisivamente a formação da sociedade brasileira. Ficou claro, Caliel? Respondi, de alguma forma, o seu questionamento? Sim, professor. Muito obrigado. Não seja por isso. Mas é interessante que a lei mostra refletir em relação a esse encaneamento, de como os capítulos vão desenvolvendo a primeira, uma relação harmoniosa, lasciva, carnal, para depois chegar no terceiro capítulo, que é a questão da tristeza, que seria a tristeza que é o movimento que torna o povo brasileiro um povo melancólogo, um povo angustiado. Diferentemente do que erogia no século XXI, século XX, século passado, a gente sempre ouviu sobre o povo brasileiro, o que dizem em relação ao povo brasileiro? O povo brasileiro é um povo feliz, o povo brasileiro é um povo festivo, até uma discussão que nós teremos na obra do próprio Sérgio Bloch de Holanda que diz que nós somos o quê? Um povo cordial, um povo que acolhe o estrangeiro, um povo que recebe bem o próprio brasileiro, que sempre teve essa, vou colocar entre aspas, essa mística em relação ao povo brasileiro. Então, são pontos, aspectos que são importantes aqui destacar. Eduardo, deixa eu ver. Então, um ponto de colisão se deu quando os portugueses começaram a demonstrar o real. Isso, de fato, Eduardo, praticamente, a questão de extrair tudo que há de riqueza aqui no Brasil. E os ciclos, né? E o que é interessante, Eduardo, internacionalista, Yuri, Brasil, entre aspas, é encontrado pelo acaso e 500, fica praticamente um acaso por algum tempo, até mesmo 530, e depois começa um ciclo, né? Um ciclo de cada produto que eles consideravam importante para o mercado internacional. O pau-Brasil, né? Depois o ciclo do açúcar, depois o ciclo do ouro, depois o ciclo do café, né? Importante que nós vamos mudando o ciclo, o principal produto, uma monocultura, né? Que vai ter um certo destaque em cada período da nossa história, principalmente no período tanto da colônia, né? Quando nós éramos uma colônia, e depois quando nos tornamos um império, né? E é interessante que era essa questão, né? Monocultura, latifúndio, e essa característica que foi se preservando ao longo da nossa própria história, né? E essa necessidade, né, Eduardo, de produzir algo aqui no Brasil que atendesse os interesses do mercado externo, os interesses do mercado externo. E esse objetivo que está presente no segundo capítulo da necessidade de enriquecer, a necessidade de enriquecer, de ficar rico e de abandonar o Brasil. E isso é interessante, Eduardo, porque no segundo capítulo que ele fala a respeito da cobiça, ele vai fazer uma diferenciação, ele vai fazer uma diferenciação de fato, Gabriel, ele vai fazer uma diferenciação entre os portugueses que chegam aqui no Brasil e entre, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que vai tendo um comportamento completamente diferente dos colonos ingleses, e irlandeses que chegam lá nos Estados Unidos e começam a desenvolver uma outra forma de desenvolvimento do seu próprio povo. Então, o Paulo Prado demarca uma certa diferenciação entre essas duas mentalidades, entre essas duas mentalidades. esse é um aspecto muito importante de fato, Eduardo. Tudo bem, pessoal? Posso agora, então, fazer duas análises sobre a obra, Retrato do Brasil, embora eu já tenha aqui me alongado os bons questionamentos que vocês fizeram a respeito, então, dessa obra. está claro, pessoal? Está tudo bem? Estão conseguindo compreender a aula? Estão sendo claro? Ah, maravilha, Alisson e Eduardo. Vamos lá, então. Bom, pessoal, vou começar, então, uma análise do texto extraído da apresentação de Luiz Toledo Machado na obra Retrato do Brasil. Abre aspas, pessoal, eu acho essa parte, esse trecho aqui, espantoso, né? Vamos lá. Abre aspas, é o texto do Paulo Prado e aí o Luiz Toledo do Machado vai fazer aqui um comentário. Demos ao mundo o espetáculo de um povo habitando um território que a lenda, mais que a verdade, considera imenso torrão de ingualáveis riquezas e não sabendo explorar e aproveitar o seu quinhão. Dos agrupamentos humanos de mediana importância o nosso país é talvez, olha, pessoal, o mais atrasado pelas costas do oceano e em manchas de civilização material nos planaltos da Serra do Mar, da Mantiqueira e nos Campos do Sul, o progresso é uma indústria que, como na China, é explorada numa rápida absorção pelos capitais estrangeiros e poucos grupos financeiros nacionais, que só cogitam, olha lá, como é natural, dos próprios interesses. Na desordem da incompetência, do peculato, da tirania, da cobeça, perderam-se as normas mais cobezinhas da direção dos negócios públicos. Então, aqui ele faz uma crítica em relação ao nosso atraso cultural, atraso econômico, até uma elite mesquinha, uma elite ordinária, que praticamente só quer preservar os seus próprios interesses, manter a sua própria riqueza e que não pensa no seu próprio povo. Então, aí ele faz aqui até uma crítica em relação à questão da direção dos negócios públicos. A direção dos negócios públicos é completamente voltada para os próprios interesses da própria elite política e econômica. É assim, então, que diz Paulo Prado e a gente poderia aqui fazer um questionamento se alguma coisa mudou nesse sentido. Continuando aqui, Luiz, então, Toledo Machado, ele diz que Paulo Prado foi uma figura decisiva na vida intelectual brasileira na agitada década de 1920. Interessante, né, pessoal? A década de 1920 no Brasil foi bastante efervescente do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural e para muitos autores é considerada, então, a década pré-revolucionária. O Brasil, então, começaria a mudar em alguns aspectos. A sua própria forma de organização econômica, de sócio-econômica a partir de 1930 a partir dos próprios Getúlio Vargas. então, eu posso destacar e chamar a atenção de vocês que a década de 1920 no Brasil foi uma época de muita efervescência em diferentes âmbitos. Principalmente também, a gente não pode esquecer do ponto de vista cultural, acontece essa grande semana, a Semana da Épte Moderna de 1922 e, como chamaram a atenção de vocês, o Paulo Prado é um ideólogo, é um mecena, é um patrocinador desse evento. Alguns autores são até mais ousados, eles dizem que a ideia é a partir do próprio Paulo Prado junto com a sua esposa Marinette Prado para mostrar o avanço na literatura aqui no Brasil, o avanço da música, o avanço do teatro e, principalmente, das artes pláticas no Brasil, que vai causar muito debate, muita discussão, principalmente, o Monteiro Lobato, que vai criticar um pouco desse movimento modernista, esse movimento modernista que inicia com muita força, tentando dar uma característica, uma nova faceta à nossa literatura, à nossa música, ao nosso teatro e, principalmente, relativo à pintura e artes plásticas. Retrato do Brasil, diz o Luiz Toledo Machado, é um livro clássico da nossa cultura, podendo ser considerado a tentativa mais brilhante e mais polêmica. Então, a gente já pode dizer isso a partir de hoje, nos próximos dois encontros, no dia 9 e, no dia 16, podemos dizer que é uma obra bastante polêmica de interpretação do caráter nacional. Como tinha dito para vocês, é uma obra que foi publicada em 1928, às vésperas da derrocada da República Velha. E aí, como eu havia também dito e vou reiterar, mostrando, então, um pouco do porquê do atraso econômico, do atraso cultural da nossa nação e os vícios crônicos dos regimes políticos. Principalmente, a gente não pode esquecer essa peculiaridade, a formação étnico-cultural da nossa nacionalidade. Continuando aqui o texto do Luiz Toledo Machado, só aqui frisando, o autor, então, divide, como eu já tinha dito para vocês, em quatro capítulos. Primeiro capítulo, Luxúria. Segundo capítulo, Cobiça. Terceiro capítulo, Tristeza. Quarto capítulo, Romantismo. Depois, então, vamos lá, parte por parte, segundo o Luiz Toledo Machado. Luxúria, então, trata da luxúria dos colonizadores, um contato livre com o indígena e o negro. Daí a origem de nossas populações mestiças, que, para Paulo Prado, dentro da visão da época, esgota o processo da formação nacional. Então, nós somos um povo insigenado a partir desse comportamento carnal, desse comportamento lascivo, que se estabelece entre esses três grupos étnicos, brancos, europeus, índios e negros. Segundo capítulo, a cobiça. Então, o Paulo Prado vai estudar a cobiça do coleno, seu desamor à terra, esse é um aspecto muito importante, muito importante, o desamor à terra desse colonizador, o desejo, como já tinha dito para vocês, de enriquecer rapidamente, perseguindo a miragem do ouro. Quero enriquecer? Rápido. Quero sair daqui rápido, não tem nenhum amor, não tem nenhum laço com essa terra. Então, na cobiça, ele reforça um aspecto que já estava presente no primeiro elemento, que era da luxúria, vai denunciar tanto o erotismo desordenado como fator degenerativo da raça e a escravidão como fato histórico do atraso econômico e sociocultural. Então, ele reforça um elemento que já estava presente no primeiro capítulo, que era relativo à luxúria, esse comportamento extremamente erótico, ela civa o carnal como fator degenerativo da raça. E a questão da escravidão também como um fator de atraso econômico e sociocultural do nosso povo. Chegamos, então, ao terceiro capítulo. A tristeza, então, ataca o mal romântico, o lirismo não-oncólico, a distorção cultural, ele faz uma crítica à elite, à elite que faz parte, do grupo que ele próprio faz parte, cultural do bacharelismo divorciado no senso prático e da realidade do país. Então, a tristeza, para o Paulo Prado, é uma chave do cifrismo nacional, é produto da exercebação sexual, da fome do ouro e dos cruzamentos poligâmicos. Então, veja que interessante, que diz o Luiz Machado, a própria tristeza é um mix tanto da cubice quanto da própria luxúria. Exercebação sexual, o erotismo exacerbado, a fome do ouro e essa questão dos cruzamentos poligâmicos, que também seria um outro aspecto muito importante nesse mix relacionado à tristeza da brasileira, que seria, então, a soma de todos esses elementos. Por favor, Ana. Professor, eu queria saber disso justamente que você falou, que ele faz uma crítica da própria elite que ele faz parte, então, ele faz a crítica da elite política, econômica, mas ele também é atuante na política do café com leite, então, no que ele se difere desse próprio grupo que ele faz parte, ou pelo menos o que ele acha que ele se difere? É por ele participar desses eventos, patrocinar a Semana da Arte? Eu fiquei pensando nisso. Interessante sua pergunta, Ana, eu não sei se vou conseguir te respondê-la por ela ter sido bem elaborada, não sei se a minha resposta vai ser acontento, mas ele, embora ele diga isso muito, Ana e colegas internacionalistas nas disciplinas de história das relações internacionais, mas chega a ser cínico, chega a ser hipócrita, não é, Ana? Ele, como próprio membro da elite de São Paulo, que tinha um papel decisivo da própria república velha, também reconhecer que a própria elite é responsável, ela é responsável por esse atraso socioeconômico, ela é responsável por esse atraso cultural. Talvez até essa forma dele ser ideólogo da Semana da Arte Moderna de 1922, ele tentar engajar outras figuras intelectuais na Semana da Arte Moderna de 1922, pensando no ponto de vista das artes plásticas, da pintura, do teatro, da música, da própria literatura, seja uma forma talvez dele demonstrar que havia uma necessidade de mudança, um desejo de mudança. Isso é muito interessante, Ana, porque no Potscripton, que ele faz uma alteração um pouco da ideia do que ele tinha escrito num retrato do Brasil, sendo um anexo ao próprio livro, ele diz, olha, o Brasil só vai ter uma solução, só tem duas soluções, a revolução e a guerra. Temos que ter uma guerra interna, uma guerra civil, como aconteceu com os americanos, para modificar o curso, o destino do nosso país, ou uma grande revolução. Então, veja, às vésperas da derrocada da República Vera, o grupo que ele fazia parte como cafeicultor de São Paulo, ele reconhecia, esse país só vai mudar o curso, o seu destino nacional se ocorrer dois grandes eventos, a revolução e uma guerra, uma guerra que mude e altere totalmente o destino dessa nação. e ele tinha essa ideia, ele tinha mais ou menos essa perspectiva. E é engraçado, em 1930, entre aspas, vai acontecer a Revolução Varguista, vai ter a tomada de poder por Vargas, vai alterar um pouco a nossa organização socioeconômica a partir de então. E que foi, de fato, a gente não pode ignorar esse aspecto, houve modernização no Brasil, principalmente a partir de 1930, em diversas searas. mas ele tinha, ele reconhecia isso. Não sei se ficou contente na minha resposta, ela também é um pouco da tua inquietação, eu compartilho a sua inquietação, até talvez a sua frustração em relação a isso. Porque então, ele reconhecia um certo cinismo, um certo hipocrisia que a elite, na direção dos negócios públicos, ela tentava, buscaram manter os seus privilégios, de certa forma, e não tentar agradar ou atender os interesses do povo, mas ao mesmo tempo ele tentou, de forma prática, atuar para tentar modificar um pouco o destino da nossa nação. E também como pensador muito intelectual, ele reconhecia talvez a necessidade de um grande cataclisma, de uma grande mudança a partir desses dois fatores, através de uma grande revolução e principalmente através de uma guerra, de uma guerra civil, de uma guerra interna, que pudesse, então, alterar um pouco esse destino tão frustrante, tão melancólico, tão triste da nação brasileira, do Estado brasileiro. Ana, o que você achou? Sim, não, eu entendi o que você quer dizer, é que eu fiquei pensando nisso, será que ele fez essa crítica como também uma autocrítica, ou ele, porque assim, eu não li, eu não conheço sobre isso, mas a história dele, aí eu fiquei pensando, ou será que tinha assim, um pouquinho de, como eu posso dizer, de um ar de superioridade por parte dele, de achar que essas críticas não servem para ele, sabe, por mais que ele esteja nesse meio, se ele achava que ele estava fazendo a coisa, porque assim, eu não sei como que ele foi nessa, no meio da política, se ele fez alguma coisa revolucionária, para mudar essa, justamente o que ele criticava, entende o que eu quero dizer? Claro, eu acho que tem esses dois aspectos, é bem complexo o teu questionamento, ele tem essa autocrítica, dele se reconhecer como parte da elite política econômica do Brasil, e principalmente ele também, ele como intelectual, como grande pensador, ele também reconhecer que muitas das coisas que mesmo ele tentasse ou buscasse fazer, talvez não surtiria o efeito, como eu acabei de dizer para vocês, ele fazia parte de um grupo de valorização do café, então ele gostaria que fosse mantido um pouco dos privilégios, esse status do próprio grupo político, do próprio grupo econômico dele, mas ele tinha também essa ideia, essa prioridade, de se colocar à parte, eu posso dizer isso de uma forma muito adequada, muito com propriedade, de se colocar à parte e também de reconhecer que, olha, olha, sei lá, precisamos de uma revolução, precisamos de uma guerra, precisamos de algo que modifique os rumos dessa nação, porque da forma que está, nós continuaremos sendo o que somos, então era até, podemos até dizer de uma forma assim, ele estava um pouco, é, uma preocupação, uma angústia, uma angústia em relação ao próprio futuro da nação, da forma como estava sendo construído, da forma como estava se encaminhando a própria história do Brasil, agora já, no período republicano. Ernesto, você chamou, Gilson, Ernesto, você chamou a atenção aqui? Sim, professor, eu estava pensando justamente sobre essa relação que se tem com a questão das elites brasileiras e, por exemplo, a elite europeia, como o autor se coloca, como sendo parte da elite cafeira na época do Brasil, mostrando superioridade frente aos seus nacionais da época, mas fico pensando na questão da inferioridade dele frente ao que é elite, por exemplo, europeia na época e esse evento da arte moderna de 22, por exemplo, pode ter sido também não somente para mostrar essa questão de tentativa dele de tentar agregar às outras elites também uma possibilidade de tentar evoluir dentro desse sistema, mas, desculpa, eu estou com um certo problema de raciocínio que eu passei a noite toda no trabalho. Tudo bem, tudo bem, tudo tranquilo. Mas dentro dessa linha mesmo de raciocínio que eu estava seguindo, desculpa, estou tentando buscar agora. Mas essa relação, por exemplo, ele se auto ele se auto intitula como sendo essa parte da elite frente aos seus nacionais e ele, no seu ego, no seu próprio ego, ele fica, digamos assim, de uma forma positiva, mas não frente como ele olha para a região europeia e vê a outra elite, que na realidade lá ele não faz parte de uma elite, como ser inferior lá dentro da questão europeia. Sim, ele por ser um ideólogo, Gilson Ernesto, da própria Semana da Arte Moderna de 1922 e muitos dos ideólogos, dos próprios participantes da Semana da Arte Moderna de 1922, é um destaque do próprio Mário de Ambrade, do próprio Oswald de Ambrade, era uma tenda ativa, não vou dizer romântica, totalmente diferente do romantismo, porque já é um movimento modernista, já é um movimento de tentar criar uma própria cultura brasileira e tentar, como o próprio Oswald de Ambrade dizia no Seu Manifesto, o próprio Manifesto Tropofágico, engolir, comer, devorar, digerir aquilo que vem de fora e tornar algo nosso, tornar algo nosso, com a nossa característica, com o nosso próprio perfil, embora a gente vai absorver aquilo que vem de fora, mas daremos uma nova faceta, uma nova característica a isso, tanto nas artes plásticas, na literatura, no teatro, na música e na própria literatura. A obra da Cunaína, não sei se você já leu, provavelmente sim, ela tem essa característica, tem essa característica e o próprio da Cunaína é uma personalificação do malandro brasileiro. O próprio da Cunaína, quando ele nasce, ele diz que já acordou com preguiça. E era um pouco de como se retratava o brasileiro, o povo brasileiro naquela época. O Mario de Andrade, nesse clássico da literatura brasileira, ele consegue identificar isso, a malandragem, a esperteza. Lembra o que acabei de dizer, Gilson Nesto e colegas? As perguntas que eu fiz para vocês, a cultura da esperteza, a cultura da malandragem, toda essa cultura que tem presente aqui no Brasil e que o Paulo Prado vê isso como vícios. Alguns desses aspectos como vícios crônicos, repito, vícios crônicos que estão presentes na nossa cultura brasileira. Mas, tanto a sua pergunta, Gilson Nesto, e da Ana, é importante, de que esse movimento um pouco paradoxal do próprio Paulo Prado, paradoxal, ambivalente e ao mesmo tempo ambíguo, porque ele reconhece o nosso atraso cultural, socioeconômico, ele reconhece que ele faz parte dessa elite e ele tem uma certa responsabilidade em relação a isso, mas, ao mesmo tempo, ele se coloca à parte dizendo, olha, por mais que eu me esforce como uma figura intelectual com destaque, não há o que fazer nesse Brasil. Até a gente poderia dizer que ele também reconheceria essa ideia do conformismo, que só poderia, então, modificar essa característica do que está estabelecido no Brasil a partir desses dois movimentos, revolução e guerra, revolução e guerra. Desculpa, uma das coisas que eu fico pensando é essa relação, por exemplo, do discurso europeu em relação ao brasileiro da questão do desenvolvimento nesta época. Porque, veja bem, o Brasil foi descoberto em 1500, a revolução industrial foi em 1765, dá 265 anos. Então, é uma cobrança muito grande em cima de um país que ele está nascendo, comparado à velha terra, que para mim é a Europa, e ele caminha a passos lentos ainda, quer dizer, 265 anos está se procurando prata, está se procurando ouro e está se explorando a madeira, por exemplo, ainda no Brasil. Então, é muito difícil vir com o discurso de tentar se desenvolver o Brasil nesse meio tempo. A gente sabe que o Brasil começa a se desenvolver lá a partir da década de 40, 50, com uma elite também europeia que vem para o Brasil, mas ela acaba se desenvolvendo de uma outra forma, não mais tão extrativista e exploradora, mas uma tentativa de consolidar aqui uma nova terra e uma nova oportunidade. Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que, sei lá, uma observação desse contexto de interesse europeu que eu posso notar assim também que é bem exploratório em relação ao Brasil. Não só o Brasil e a América Latina, né? Entendi. Muito bem, bem assinalado. E até, complementando algo que você disse, Ernesto e colegas, Brasil, engraçado, no século XX, tinha aquela característica de monocultura, latifúndio, sempre protegendo um produto para o mercado externo, atendendo o mercado externo, foi o café ao final do século XIX, praticamente ao longo das primeiras décadas do século XX, também o café, é o nosso principal produto de exportação, né? E essa elite, que até hoje, né, pessoal, não podemos perder isso de vista. Até hoje nós temos uma elite agroexportadora que praticamente quer tomar a direção dos negócios públicos e privilegiar esse modelo econômico, né? Privilegiar esse modelo econômico que sempre foi uma característica do Brasil até então, né? E isso até hoje a gente pode perceber isso, né? Como o lobby, a força da agro, agro, né? Tem peso no Congresso Nacional e tem peso também no próprio governo federal, né? E engraçado também, só para complementar e a gente retornar para a análise do Paulo Prado e agradeço todas as contribuições, as participações de vocês. O Brasil conseguiu no século XX passar, vamos dizer assim, naquela perspectiva do modo de produção capitalista, de um pré-capitalismo ao longo do tempo, depois de um capitalismo comercial, evoluir, então, de um capitalismo comercial ao longo do século XX para um capitalismo industrial, né? Tanto que o próprio Banco Mundial, quando fez projeções, fez análise do século XX, nós somos o país que mais cresceu do ponto de vista econômico. Nós tivemos um desenvolvimento econômico ao longo do século XX muito grande. Claro que depois, depois dos governos militares, que causou um grande endividamento, grande inflação, e tivemos a própria década perdida ao longo dos anos 80, vão começar já a manter o mesmo avanço do ponto de vista econômico, de crescimento, crescimento econômico, não desenvolvimento econômico. O próprio Dufi Neto dizia, né, que era necessário repartir o bolo, mas tinha que fazer crescer o bolo primeiramente. Sempre teve essa ideia de crescer o bolo, mas nunca se repartiu o bolo. Mas o que é interessante é que, então, há análise nesse sentido. O Brasil cresceu muito ao longo do século XX. Foi o país que mais cresceu no século XX. Claro que hoje temos a grande potência da China, que desde Deng Xiaoping, no final dos anos 70, até 79, cresceu dois dígitos e vem crescendo dois dígitos durante todo esse período. e as projeções que vocês acompanham, já sabem, a China que provavelmente já nos próximos anos já vai ultrapassar os próprios Estados Unidos e se tornar a principal economia do mundo. Mas, bom, esse assunto para outra temática, para outras disciplinas. Interessante, isso mesmo, Ernesto, é. E a gente pode perceber que essa elite que tenta manter o seu status quo, manter seus privilégios, atuando nas próprias decisões centrais, na tomada de decisões centrais, no próprio modelo econômico brasileiro, ainda tem um peso, tem um peso muito grande na história republicana brasileira. Isso é um aspecto muito importante de se destacar. A gente pode pensar que sempre no Brasil teve essa questão de uma busca de um desenvolvimento industrial um pouco mais autônomo, será que é possível dizer isso? E, ao mesmo tempo, esse privilégio desse modelo é algo exportador, que também sempre foi uma característica do Brasil. O Brasil, felizmente ou infelizmente, sempre foi um grande esperador de commodities. Sempre teve esse perfil, sempre teve essa característica. E, pelo visto, pessoal, não vai perder essa característica ao longo do tempo. Vamos manter essa característica, mas tínhamos que privilegiar outras formas de desenvolvimento econômico do próprio Brasil. Enquanto só há um estímulo, um desenvolvimento a esse modelo do exportador, infelizmente, vamos continuar sendo esse país um pouco, não usando mais um termo já em desuso, subdesenvolvido, mas vamos continuar sendo, por muitas décadas, um país em desenvolvimento, um país emergente. Não vamos perder essa característica, como os próprios militares diziam, o país do futuro. Vamos continuar sendo sempre o país do futuro, se não começarmos a pensar em outras alternativas e em outros modelos econômicos. Bom, pessoal, retornando aqui, Platos Cripto. Então, ele faz uma revisão em relação à sua própria obra, quando ele foi muito criticado, embora pela obra ser muito polêmica, ser muito controverso. Então, ele faz aqui uma tentativa de justificar, dizer, olha, não é tanto o povo brasileiro, na realidade, eu estava pensando no povo paulista, nesse povo mameluco. Então, não era bem o povo brasileiro que eu estava pensando contra a luxúria, contra a cobiça, contra a tristeza e contra o romantismo. Eu estava pensando mais em relação ao povo paulista, porque ele tenta dar uma fuga em relação à própria obra dele, escrita entre 1926 e 1928, ele tenta justificar, na verdade, que ele estava pensando no próprio povo, do que ele faz parte, o povo paulista e não o povo brasileiro. Tudo bem? Então, essa foi a análise do Luiz Toledo e Machado. Agora, eu vou para um livro do Fernando Henrique Cardoso, são duas páginas, depois, temos agora 9h30, a gente pode depois assistir os dois vídeos, dois vídeos bem breves, para reforçar tudo que isso foi falado até agora. Pessoal, está legal a aula? Está bacana? Tranquilo? Vamos lá, então. Eu só tirar a kit aqui, que está em cima do livro. A kit é a gata, está em cima do livro. Esse é o livro do Fernando Henrique, Fernando Henrique Cardoso, Pensadores que Vontar no Brasil. Ele tem aqui um capítulo que ele trata a respeito do Paulo Prato. Então, a partir de agora, eu trago um pouco desses elementos do Fernando Henrique Cardoso, do sociólogo do Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente do Fernando Henrique Cardoso, que faz uma análise da obra do Paulo Prato. Então, diz o Fernando Henrique Cardoso, como vocês já sabem, já estão sabientes em relação a isso, o livro foi escrito entre 1926 e 1928. Diz o Fernando Henrique Cardoso que o livro dele é uma consagração do subjetivismo romântico, cheio de amor e de qualidade literária. Vejam, pessoal, olha o que o Fernando Henrique Cardoso quer dizer. Que o Paulo Prato também sofria uma influência muito grande do movimento romântico. Embora ele fosse um modernista, um dos ideólogos do movimento modernista, ele tinha também uma carga de influência do movimento romântico, movimento romântico, como vocês sabem, muito forte ao longo dos anos, ao longo dos anos, a metade, a segunda metade dos anos do século XIX. Nossa, estava difícil de falar, da segunda metade do século XIX, no movimento romântico. Então, decidiu-se incluir esse pequeno livro e aí ele justifica porque ele colocou essa obra do Paulo Prato, Retratos do Brasil, na obra dele que ele escreveu, que ele considera essa obra revolucionária pessoal. Fernando Henrique Cardoso então chama essa obra de polêmica, controvérsia, mas ao mesmo tempo revolucionária. Ele chama a atenção que o Paulo Prado foi um dos promotores da Semana da Arte Moderna de 1922 e o Paulo Prado foi um pouco o autor que tentou redescobrir o Brasil como um país exótico e ele, ao mesmo tempo, diz o Fernando Henrique Cardoso que o Paulo Prado, e aí ele vem muito no encontro com o que a Ana e o Gilson Ernesto falaram, esse atormentado casamento entre a classe dominante, uma elite cultural, política econômica, e o povo brasileiro. Então ele dizia que a própria obra é uma síntese desse atormentado casamento entre a elite cultural brasileira, que às vezes também não se reconhece como Brasil, como povo brasileiro, está a parte do povo brasileiro e o povo brasileiro. E aí, interessante, como é a construção do Paulo Prado em relação ao povo brasileiro, que ele está a parte disso. O povo brasileiro é mestiço, o povo brasileiro é feio, o povo brasileiro é sifilítico, o povo brasileiro é preguiçoso, o povo brasileiro é malandro. Isso é a representação, a síntese do que está presente no livro do Paulo Prado, Os Retratos do Brasil. É a forma como ele personifica o povo brasileiro. E aí diz o Fernando Henrique Cardoso, essa formação orgulhosa do nosso coletivo, a transfiguração do feio em belo, fez-se de forma lapidar na literatura. E aí ele diz que o Marco Naíma seria também uma forma de mostrar esse povo brasileiro, com aquela característica que eu acabei de dizer para vocês, o que é o Brasil, o que é o povo brasileiro. Marco Naíma, então, é uma representação fidedinha do que seria o povo brasileiro. E aí, ele diz que o Paulo Prado percebe os erros, os equívocos na sua obra, como tinha acabado de chamar a atenção de vocês, e ele reescreve, então, ele coloca esse plot scripton, que seria uma parte anexa ao livro, dizendo que, como acabei de dizer para vocês, que eram mais os paulistas e não o povo brasileiro. Que o povo brasileiro, na verdade, é um povo alegre, mas o povo paulista seria um povo romântico, um povo malancólico, um povo angustiante, um povo miscigenado. E, nesse sentido, então, ele tentou modificar um pouquinho do que ele tinha pensado até então. o que é importante e interessante frisar, até novamente reforçando o que tanto a Ana quanto o próprio Gilson havia dito, ele acredita em Paulo Prado, e diz aqui o Fernando Henrique Cardoso, que ele vai buscar, ele tinha a crença na redenção. E de que forma se essa redenção do povo brasileiro? De que forma? Através da revolução, através da guerra. Era dessa forma que não imaginavam que seria resolvido, seria solucionado de uma vez por todas, todos os desafios, todas as intempéries do povo brasileiro. Era essa visão, era essa amertura que tinha, então, o Fernando Henrique que o Cardoso faz em relação à obra do Paulo Prado. Ele reforça que essa obra foi muito discutida nos salões, nos saraus literários, pela elite, pela burguesia paulista, que reconheceram como uma obra importante, como uma obra de peso, de se pensar e repensar o Brasil. E ele termina dizendo que a obra tem um caráter mais ensaístico do que uma obra, como, por exemplo, do Sérgio Bac de Olano, que é uma obra científica, do ponto de vista científico, do ponto de vista sociológico. Então, diz o Fernando Henrique que termina o ensaio dele sobre esse livro do Paulo Prado, Redatos do Brasil, que, na verdade, a obra Retrato do Brasil, ela mostra os males do passado e uma esperança do futuro. Uma esperança do futuro. Então, expõe os males do passado e uma esperança do futuro. É isso que a gente poderia pensar da obra dele. E essa seria, então, mais ou menos, aqui de uma forma bastante sintética para vocês entenderem como o Fernando Henrique Cardoso interpretou essa grande obra, esse grande pensamento do Paulo Prado. Eu acho que é controverso, é polêmico, sem sombra de dúvida, mas é uma obra que vale a pena a gente ler, a gente refletir e até a gente entrar em contato com a obra para dizer, não, isso na verdade não é válido, isso na verdade é equivocado. O que tem de pontos de acerto e pontos equivocados na obra. Tudo bem, pessoal? Vamos, então, assistir os dois vídeos, depois gostaria de ouvi-los, depois gostaria de ouvi-los, se vocês acharem da aula, se gostarem da aula, e, ao mesmo tempo, se entender as explicações, a forma como foi feita as apresentações. Vamos assistir, primeiro, uma apresentação de um pensador de como ele entendeu essa obra do Retrato do Brasil do Paulo Prado. É bem curtinho, espero que vocês gostem do vídeo. Eu gostei. Prontinho, já está aqui demonstrado. Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu só abrir aqui. certamente, você já ouviu que o povo brasileiro, apesar de todas as intempéries, de todo o sofrimento e de toda a dificuldade, é um povo alegre, é um povo alegre, é um povo feliz. Não é isso que alguns historiadores denotam. Paulo Prado, Paulo Prado, historiador, advogado, publicou um livro que, na época, causou grande polêmica, em 1928, mas até hoje é estudado fundamentalmente no meio acadêmico, Retratos do Brasil, Ensaio sobre a Tristeza Brasileira. Este livro é dividido em quatro capítulos, A Luxúria, A Cobiça, A Tristeza e o Romantismo. Nos dois primeiros capítulos, ele discorre sobre a característica do povoamento e da exploração do Brasil, e nos outros dois, ele trabalha com essa questão da tristeza do povo brasileiro. Entende o Paulo Prado que o povo brasileiro é um povo melancólico, uma sociedade amorfa e um povo triste. Já inicia o Paulo Prado lá dizendo que o Brasil foi descoberto por acaso e o acaso foi deixado por alguns anos. Ele identifica essa tristeza na sociedade brasileira e o povo brasileiro, claro, por vários motivos, mas fundamentalmente pela ganância, pela ganância daqueles que aqui vinham explorar a custa de tudo, de todos, e levar as riquezas para fora. Veja, dizia ele, caracterizar o europeu o desamor à terra, aquilo se chamou de transoceanismo, o desejo de ganhar fortuna o mais depressa possível para desfrutar no além mar. E após, na luta entre esses apetites, sem outro ideal, nem religioso, nem estético, sem nenhuma preocupação política, intelectual ou artística, criava-se pelo decurso dos séculos uma raça triste. Então, é muito interessante esse livro pela genialidade do Paulo Prado e fundamentalmente porque ele faz um contraponto àquilo que todos nós sempre estamos ouvindo. Ou seja, apesar, repito, de todas as dificuldades, apesar das intempéries, o brasileiro é um povo alegre e é um povo feliz. não é assim que entende o Paulo Prado. Evidentemente que, por ser um contraponto fundamental nisso, é uma leitura obrigatória para que a gente possa entender e conhecer o outro lado daquilo que se fala. muito muito bom, pessoal. Gostaram do vídeo? Bem curto, bem breve, e reforçou alguns aspectos que eu já havia comentado ao longo do nosso encontro. Não reforçou? Vamos, então, assistir o outro vídeo para reforçar ainda mais elementos que foram tratados do encontro de hoje na apresentação tanto da biografia do autor quanto também da própria obra Retrato do Brasil. Vamos lá? Opa! Três meses de taxa zero é só no iFood. Venda muito mais conquistando mais clientes. O brasileiro é um povo triste? Pois é, A Tristeza do Brasileiro está aqui nesse livro do Paulo Prado, Retrato do Brasil. É uma reedição da Companhia das Letras. O subtítulo é Ensaio sobre a Tristeza Brasileira. Esse livro aqui foi publicado pela primeira vez em 1927. Praticamente é quase um século atrás, quase. Mas você veja, até hoje é leitura obrigatória entre os cientistas sociais brasileiros. Ele foi escrito pelo Paulo Prado. O Paulo Prado, aliás, essa família Prado é importantíssima na história de São Paulo, uma família quatrocentona. Inclusive, o Caio Prado Júnior, que é um outro importante pensador da história brasileira, só que mais de esquerda, enfim, e produziu livros importantíssimos também sobre a formação da sociedade do povo brasileiro. Tem também o Paulo Prado. O Paulo Prado, que inclusive morreu em 1949, não, 1943, nasceu em 1869 em São Paulo e morreu no Rio de Janeiro em 1943. Ele foi um importante comerciante de café, foi banqueiro, empreendedor e também um grande intelectual. Ele foi muito amigo do Capistrano de Abreu, talvez o pai da historiografia brasileira, e ele praticava o mercenato, ou seja, ele financiava muitos estudos sobre a sociedade brasileira com a sua fortuna. Isso é um importante mercenato. Ele foi muito importante no modernismo brasileiro, na Semana de Arte Moderna de 1922. O Paulo Prado foi um entusiasta, pode-se dizer que ele foi um modernista, e ele ajudou também a bancar muito dos poetas, dos artistas do modernismo brasileiro na Semana Modernista de 1922. Mas o Paulo Prado escreveu esse livro que causou um grande impacto já quando ele foi lançado, porque o Paulo Prado ele estabeleceu que o povo brasileiro foi formado embaixo de alguns alicerces. Para o Paulo Prado a formação da sociedade brasileira se deu na base de quatro características importantes. A luxúria, a cobiça, a tristeza e o romantismo. Ele começa com a questão da luxúria explicando porque isso foi importante na formação do brasileiro do nosso povo era esse choque cultural entre os portugueses e os índios brasileiros que em termos de costumes sexuais comparados aos europeus tinham costumes sexuais bastante diferentes. sexuais. Você já comeu o rabo de jacaré? Já. E como é que faz? Tem que arrumar quatro caras fortes para segurar o jacaré, não é? A poligamia, a liberdade sexual que havia entre os indígenas, os costumes foram muito chocantes, mas ao mesmo tempo muito atraentes para os portugueses ou mesmo os franceses ou os espaiuais que por aqui chegaram e principalmente pela beleza e a higiene, a higiene das índias brasileiras que tomavam vários banhos de rio por dia, estavam sempre limpinhas, cheirosas e com seus pelos aparatinhos. Isso foi realmente um choque muito grande e esse choque cultural provocou já, digamos assim, a primeira mistura, a miscigenação do brasileiro. Esse livro é interessante, você fala, Marcelo Madureira, como é que você vai ler um livro que foi escrito em 1927? Pois é, mas esse livro ele desperta tantos pensamentos, tantas pensatas, tantos insights que ele realmente merece a sua leitura. É um livro que até hoje, praticamente 95 anos depois, ele continua vivo e válido, não em tudo, mas em muitas coisas. Por exemplo, nessa questão da luxúria, eu fico pensando que coisa interessante no carnaval brasileiro, como o carnaval brasileiro ele é assim, digamos, libertinoso, eu não estou falando de um julgamento moral, mas ele tem uma liberdade sexual muito grande. Mas, curiosamente, se uma mulher resolve fazer topless na praia, ela é censurada pelas pessoas. Mas no carnaval, as mulheres desfilam nas escolas de samba praticamente nuas, há uma liberalidade geral em geral entre o europeu e o índio brasileiro. Caetano, você que é um poeta, vai poder nos dizer finalmente Bunda tem poesia. Bunda é poesia. Ele vai, na verdade, o pensamento dele é muito mais aprofundado que isso. Eu, isso foi uma inferência que eu fiz, mas é curioso, os nossos programas infantis, principalmente dos anos 80 e 90 do século passado, o da Xuxa e tal, quando os estrangeiros vinham aquilo, eles têm uma certa laicividade, são laicivos, eles têm um erotismo, uma sensualidade que não tem nada de infantil, ou que não pertence ao mundo infantil, ou seja, é um samba do crioulo doido terrível essa questão da luxúria e da sexualidade na sociedade brasileira. Quando eu falo samba do crioulo doido, eu me refiro à célebre canção do Stanislaw Pontespreta, do Sérgio Porto, um clássico, samba, e não estou querendo ofender de maneira nenhuma o záforo brasileiro, mas é uma grande misturada na cabeça das pessoas. Isso também se mistura a relação dos donos de escravos com as próprias escravas e com os próprios escravos, que usavam seus escravos quase também como brinquedos sexuais, tinham filhos, ao mesmo tempo não reconheciam esses filhos, mas se relacionavam sexualmente, a beleza, a beleza do negro, da negra, a estética, tudo isso, realmente atrai as pessoas e também pela novidade, as pessoas que se acostumavam a viver em sociedades brancas. Mas, enfim, ele examina toda essa questão, principalmente, das misturas, quando surgem os mamelucos, quando surgem os mulatos, quando surgem esse cadinho de etnias que formou, forjou a sociedade brasileira e que tem grandes contradições, como a questão do racismo, que agora, finalmente, no Brasil, eu acho que a sociedade resolveu discutir isso e encarar de frente. A segunda questão que ele coloca é a questão da cobiça, ou seja, o primeiro movimento em direção ao Brasil sempre foi um movimento imigrante de fazer o Brasil. uma coisa expoliativa, seja com o pau-brasil, seja com a exploração, o plantio de cana-de-açúcar e a produção de seus derivados da produção de açúcar, seja com a busca pelas minas de ouro, diamantes, ele traça um paralelo curioso com a colonização dos Estados Unidos da América do Norte, que foi feita de outra maneira, através dos pilgrims, dos peregrinos, que a ideia era de mudar para cá. A ideia do europeu era vir para cá e enriquecer o mais rápido e voltar. Isso pode não ser uma verdade absoluta, mas durante um bom tempo isso de fato existiu. Ele mostra aqui no livro que a cobiça de certa forma contribuiu para a formação, para o ideário da formação da sociedade brasileira. Aí vem o terceiro ponto que é a tristeza. Ele atribui a essa questão da mistura da sexualidade com a cobiça, esses conflitos, essas contradições, a uma coisa, digamos assim, que seja inerente ao povo brasileiro, que é a tristeza. O negro, por exemplo, quando vinha para cá como escravo, muitos deles sofriam o que se chamava de banzo. Banzo era uma doença mental, ou seja, era uma saudade profunda daquela pessoa com relação à sua origem. Os negros ficavam na beira da praia olhando para o mar como se quisessem enxergar e voltar à África. E isso provocava um banzo, uma depressão, na verdade, em alguns que acabavam se matando, acabavam enlouquecendo. Esse banzo, a questão para o indígena que é, ao vir aqui o europeu e, de certa forma, destruir sua cultura ou influenciar na sua cultura, provocar um grande desmanche no que havia organizado no Brasil em termos da cultura silvícola, também, com as suas contradições, contribuiu para essa tristeza do brasileiro. Da mesma forma, enfim, que as doenças, todas essas questões relacionadas que trazem a tristeza ao ser humano, elas acabavam sendo muito presentes na vida do brasileiro, que, segundo Paulo Prado, o brasileiro traz dentro de si, traz dentro do seu DNA, uma inclinação para a tristeza. Mas aí, a gente fica pensando no carnaval, no samba, na alegria, nas características gerais da cordialidade, em todas essas características que a gente enxerga no povo brasileiro, nós brasileiros, e que ele coloca uma ideia em contrário. Aí, você veja como é importante a gente ler sobre aquilo que nos é diferente, sobre aquele que pensa diferente da gente. Eu não vou dizer que eu concordo, eu até discordo, é o ponto do livro que eu discordo mais do Paulo Prado, mas é importante também verificar que o que ele coloca, o que ele pensa, o que ele fala, tem algum fundamento, podem realmente, de certa forma, influir na formação do nosso povo. ou faz com que a gente pense nos contra-argumentos, nos argumentos que contradigam a esse raciocínio que tem aqui no livro do Paulo Prado, de que a tristeza seja inerente à sociedade brasileira. Por último, o quarto pilar seria o romantismo. A nossa ideia é idílica, tanto do nosso país que o Brasil, que de fato era considerado, as Américas eram como se fosse a descoberta do Éden na Terra, onde os homens e mulheres andavam luz em comunhão com a natureza, não havia pecado, não existe pecado ao sul do Equador, como diz o Chico Buarque na sua canção. Isso é baseado já em uma outra frase mais antiga, mas enfim, vocês devem conhecer daí. A ideia de aqui era um lugar edênico, um lugar, um Éden, um paraíso terrestre. Até o Thomas Moreau escreveu Utopia pensando um pouco nisso. Essa ideia de que as Américas eram um Éden terrestre, um paraíso terrestre, onde não havia pecado, não existe pecado ao sul do Equador, onde as populações andavam nuas e acompanhavam com a natureza sem maldade, criou essa ideia romântica do brasileiro, essa ideia romântica do próprio índio, essa ideia romântica do ser brasileiro, esse romantismo que deu em tanta poesia, Castro Alves, Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, a tuberculose, essa coisa do brasileiro ser um ser extremamente romântico. E isso nem sempre é uma coisa positiva, principalmente na condução de uma sociedade. Mas ele traz esse pilar. Portanto, ele examina esses quatro pilares, a luxúria, a cobiça, o romantismo e a tristeza, como os quatro pilares que formaram a sociedade brasileira. Esse livro causou um grande impacto, tanto que depois ele escreveu mais um capítulo chamado Postescriptum, em que ele aprofunda esse raciocínio, ele aprofunda esse pensamento sobre a sociedade brasileira. E é um livro bem escrito e é um livro muito agradável de se ler, com muita informação, com muita pesquisa em fontes primárias que ele fez. O Retrato do Brasil é um livro que eu recomendo, Ensaio sobre a Tristeza Brasileira, de Paulo Prado, um livro que foi lançado numa edição muito simpática da Companhia das Letras agora e que eu recomendo é um belo presente de Natal ou para leitura de férias. Muito bem, pessoal. E aí, gostaram dos dois vídeos? Reforçaram os aspectos que foram tratados na aula, nas nossas discussões, nos nossos debates? Muito bom, né, pessoal? Gostei dos dois vídeos, achei importante trazer para vocês, reforçar aspectos que foram falados, foram comentados e alguns outros pontos que os próprios apresentadores fizeram, talvez em algumas novidades. Eu vou encerrar, então, a gravação da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, nossa segunda aula. Yuri, e aí, o que achou? Está ainda presente aí, Yuri? Bom, espero que vocês tenham gostado, sim. Ah, bacana, mas deu para compreender a língua jara, tudo bem, tudo tranquilo? Ah, então está bem, Yuri. Por favor, Ernesto, por favor. É, professor, essa análise me fez pensar agora em duas perguntas, assim, em relação a essa análise que ele fez do texto, né, desculpe, da obra do Paulo Prado. Será que essa miscigenação não pode ser utilizada como legitimidade dentro da colonização da relação do europeu e do índio frente a alguma outra ameaça vindo de fora, por exemplo, como os espanhóis na época? É, eu acho que eu não percebo dessa forma. Na obra ele não diz isso. Ele não diz isso de forma, claro, como se fosse uma estratégia política, uma tática. Havia uns cruzamentos poligâmicos, né, entre o português com as índios. Ele não reconhece dessa forma. Na verdade, foi acontecendo de forma, vamos colocar espontânea, é natural, mas ele foi se interessando pelas índios e assim aconteceu, né? Sim, a própria beleza da época, né, como era colocada. E a segunda coisa da obra, não sei se a pergunta compete a essa situação. Pelo que eu entendo, a elite na época, nessa época especificamente, ela era composta de pessoas brancas. Você está se referindo ao período da obra escrita? Do Paulo Prado, isso. Isso, de uma época de 20. Uma das coisas que eu fico pensando assim no seguinte fator, se coloca, sendo uma pessoa branca, aquela pessoa que não está fora trabalhando na rua, ou seja, ela não está exposta ao sol. Será que poderia ter, dentro dessa obra, algum período de alguma doença, ou de repente essa própria tristeza sazonal que ele poderia estar sofrendo? E ele está fazendo, talvez na época, uma visão distorcida a qual ele se refere às pessoas que estão trabalhando em um trabalho forçado e explorador da época? E ele está se espelhando nisso? Sobre algum outro efeito? Tá, entendi. Entendi a sua pergunta. Primeira questão, de fato, é uma elite branca, sem sombra de dúvida. ele é um coaficultor, descendente de coaficultores de São Paulo, uma elite branca, sem sombra de dúvida, uma elite política econômica, de papel decisivo na história republicana do Brasil, que está começando a engatinhar na república, e já temos ali a república velha com essa característica, esse domínio oligárquico, política econômica dessas classes, desses grupos econômicos. e, por outro lado, claro, eles reconhecem com uma certa, com certo desprezo, com certa, com certa arrogância, a maioria da parte, a maior parte da população que é miscigenada, que é pobre, que é doente, então, tem um pouco, sim, tem um pouco, sim, dessa visão estereotipada, vou usar esse termo, estereotipada, em relação ao povo brasileiro, um povo mestizo, um povo mamelunco, um povo mulato, um povo pobre, e que, até para muitos europeus, para muitos europeus chamava muita atenção quando eles vinham para o Brasil e eles vinham essa, como era o povo brasileiro. Até, se a gente for voltar um tempo atrás, umas décadas atrás, quando nós estávamos no Segundo Império, a questão de, que é muito importante pontuar, influentes, influentes políticos europeus que vêm para o Brasil e tentam interferir na própria formação do povo brasileiro, estimulando o Dom Pedro II a promover a imigração, a imigração europeia para o Brasil, a imigração europeia para o Brasil. E aí começam grandes movimentos migratórios para o Brasil, pessoas saindo da Europa, vindo para o Brasil, principalmente para a região sul do Brasil, para tentar conter essa miscigenação, que eles viam a miscigenação como um fator negativo, como um fator que empobrece o povo brasileiro, um fator extremamente, até no aspecto de pejorativo mesmo, o povo brasileiro ficar um pouco mais fraco, um pouco mais débil, a partir da miscigenação. Então, veja, é muito interessante, muito importante a gente quando estuda, principalmente essa questão da miscigenação no Brasil, que até hoje tem essas discussões que eu acho que são muito relevantes, que já tinha, já era travado esse debate, essa discussão, no próprio Império, e depois, evidentemente, na própria República Velha e nos anos seguintes, do que seria, entre aspas, o ideal do povo brasileiro. Ser um povo miscigenado ou não, ter mais elementos brancos europeus ou não. Então, era um pouco da leitura, que em grande parte da nossa elite política econômica tinha ou tem até hoje. E é interessante que a gente vai poder travar essa discussão um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de rigor, principalmente da visão também do senhor que era o Gilberto Fleming em relação à obra Casa Grande Senzala, também a visão do senhor em relação à relação entre o branco, o senhor, com os escravos. E a gente pode perceber aqui também, nós temos, uma visão de um branco, de uma elite política econômica, de uma elite intelectual, paulista, também na questão de como é a formação no sentido do povo brasileiro. Então, eu acho que essa disciplina tem muito esse perfil de a gente tentar entender, tentar compreender e também contrapor esses grandes pensadores que pensaram e inventaram o Brasil. Só para mexer um pouquinho com a questão política que o Fernando Henrique já é um pouquinho mais recente, será que ele personifica tanto o livro do Paulo Prado que ele utiliza em um dos seus discursos com a questão do povo brasileiro chamando-lhe de vagabundo na época, que não se aposentava antes do... não sei se tem influência à obra, mas sem sombra de dúvida muito do que o Fernando Henrique foi como político, na prática como político, teve, de fato, uma carga da vida e do próprio pensamento dele, que ele foi, de fato, um presidente assim, nesse ponto diferenciado dos demais, porque teve uma formação intelectual, passou na graduação, mas estava doutorado, ele é até visto como um grande estudioso de verbo internacionalmente, então ele tem um perfil intelectual diferenciado, mas sem sombra de dúvida, pode ter, sim, um pouco de justificativa nesse discurso, nessa visão dele. Tudo bem, pessoal? Vou encerrar, então, a gravação e depois fico à disposição de vocês, caso tenha alguma dúvida. Espero que vocês tenham gostado, acho que a aula foi muito bacana, gostei muito da participação de vocês, o engajamento de vocês, fico feliz quando acontece esse tipo de postura, ter esse tipo de postura.